E aí, gente? Melania aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje é o tutorial de momento do Narinari. Vamos lá? E agora esse vídeo está espelhado, ou seja, essa é a minha direita, essa é a minha esquerda. Então, eu vou começar, passa a perna direita com o braço que passa pela cabeça e vai ser uma minhoquinha, tá? Pra cair e levantar. Mão espalmada pra cima, tum tum, braço direito. Aí, cai pra esquerda, vem pra direita, tá? Mão aberta, fecha a mão e vai puxar pra sua esquerda, tum 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 Tudo braço direito que tá fazendo isso. Aí vem pra esquerda. Tum. Aí a perna direita que puxou já vem pra frente. Braço esquerdo no peito. Vem com a perna esquerda e fecha o braço direito. Tá? Então você puxa pra esquerda. Vem com a perna direita, perna esquerda. Braço ao contrário. Aí você vai subir o braço na cabeça. Abrir a perna direita. Vai dar uma rebolada. Tá? Porque você vai descer a cabeça e abrir o braço. E puxar pra direita. Tá? Num momento bem contínuo. Então você puxou pra esquerda. Dá um passo com a direita. Passo com a esquerda. Aí abriu a perna direita. O braço já abre. Você vai rodar sua cabeça. E abrir o braço. E fechar a perna esquerda pra sua direita. Certo? Então tá aqui. Perna direita. Abre. Desce a rebolada. Volta. Abriu. Fechou. E faz não, não. Então. Passo. Caiu. Abriu. Esquerda. Direita. Fechou. Fechou. Perna direita. Perna esquerda. Abriu. Perna direita. Rebola. Fechou. Abriu o braço. Fechou. Não, não. Aí você vai. Pum. Abriu a perna esquerda. Braço esquerdo. E o braço direito. Faça. Em cima do esquerdo. Aí fechou. Abriu o braço. Ele vai descer no corpo. Você vai ver a perna direita. Tá? E vai cair. Abaixado. Levanta a cabeça. E sobe de novo. Tá? Então fez não, não. Esquerda. Fecha. Direita. Caiu. Cabeça. Levanta. Então você levanta o ombro. Vai subindo. Joga ele pra trás. Aí você vai pra esquerda. Tum. Tá? Perna direita. Vai dar essa levantada. O braço direito passou. Aí você já pisa a perna direita. Saiu. Pisa virando ela pra frente. Porque você vai enfiar aqui, ó. Pum. Parou aqui. Tá? Cabeça bem inclinada. Olhando pra frente. Tá? Perna direita. Perna esquerda. Os dois braços aqui. Vai descer e virar de frente. Tá? Então estamos aqui. Levantou. Ombro. Aí. Pum. Pisa. Vira a perna esquerda. Tum. Tum. Tá? Aí o braço vai. Dá uma volta. Tá aqui, ó. O pernão baixo. Dá uma volta. Abre. Vira pra esquerda. Vai subir a perna. Subiu o braço. Tum. Fechou. Subiu. Ombro. Aí. Pulou. Pisa. O braço já vem. A perna esquerda vai pra trás. Tum. Mão. Frente. Gira. Caiu. Vira pra esquerda. Estica a perna. Os dois braços. Fechou com a perna esquerda. Aí, ó. Tá? Tá aqui. Vai caindo e... Estica o braço. Então, recapturando até aí. Passo. Caiu. Abriu. Esquerda. Direita. Puxou. Pra esquerda. Perna direita. Perna esquerda. Perna direita. Abre. Roda a cabeça. Braço. Não. Não. Braço direito. Volta. Abre. Caiu. Perna direita. Desceu. Cabeça. Sobe. Ombro. Virou. Perna direita. Pisa. Tum. Mão. Frente. Gira. Caiu. Esquerda. Sobe. Fecha. Cabelo. Tum. Aí, continuando daqui, você vai... Abre a perna esquerda. Mão direita. Cruza. Abre a perna direita. Mão esquerda cruza. Tá? Tum. Perna esquerda. Perna direita. Aí, você vai pra direita. Abaixa o braço. Tá? Vai virar a mão. Tum. Vem pra dentro e vai abrir. Tá? Então, tum. Perna esquerda. Perna direita. Desceu. Vai virar, pisa a perna esquerda e pisa a perna direita. E abre o braço. Tá aqui. Abriu. Cabeça. E vai puxar pra trás. Virar. Momento. E só pra finalizar, elas descem fazendo isso daqui. E acabou. Então, essa última parte. Fez um cabelo. Esquerda. Direita. Desceu a mão. Cruza a perna sobre o braço. Perna direita. Desce o braço. Cabeça. Vem pra trás. Virou. Momento. Desceu. Então, vamos. Desde o começo, tudo junto. Passo. Caiu. Levanta. Esquerda. Direita. Pisou. Tum. Vem. Passo. Fecha. Abriu. Cabeça. Tum. Não. Não. Esquerda. Fecha. Direita. Desceu. Cabeça. Subiu. E pulinho. Pisa. Tum. Mão. Frente. Gira. Desce. Esquerda. Sobe. Fechou. A mão. Tum. Aí vem. Esquerda. Direita. Desceu a mão. Cruza a perna. Pra frente. Cabeça. Tum. Pra trás. Momento. Tum. 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 Desceu. Vamos na música. Tum. 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 E esse vídeo fica por aqui Agora você pode passar comigo na música Na velocidade certinha, alterando a velocidade desse vídeo Aqui no canto pra dois Ou entra no meu discover e já está junto comigo É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido Curte o vídeo se você gostou, comenta o que achou Se inscreva no canal